Aproveitando esse gancho, a polícia hoje está preparada para enfrentar a criminalidade do jeito que eles estão? Andando de ponto 50? Não, eu acho que a polícia de São Paulo, eu não conheço nenhum criminoso famoso. O famoso está preso lá. Agora foi para o presídio federal, que isso o Dória tem que tirar o chapéu para ele. Machão mandou, não teve uma rebelião, não teve nada. Que se mandasse o... como é que chama lá? Marcola. 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 Mandasse o Marcola, isso ia ser... está lá pianinho, não entra ninguém, que é um federal, não sei onde ele está, desses estados bem longe aí. E quem foi o peito de mandar? Foi o senhor João Dória. Tirou todos os cabeças de cada distrito. Fizeram um levantamento, todos foram embora, estão todos em presídios federais. E você vê algum problema? Ainda tem o PCC muito forte? Tem. O cara sabe que hoje ele está preso. Então, quem está na rua tem que ajudá-lo. O dia que esse que estiver na rua entrar, está a mesma coisa. O vice-versa de que eles saírem, isso é uma família entre eles, né? Eles ajudam a família, eles pagam casas de aluguéis, eles pagam para as mulheres visitarem eles nos presídios fora de São Paulo, que são em outras cidades, que são longe. Então, tudo isso é o PCC que paga. É a família deles, entendeu? É o partido. Então, o Dória foi macho de tirar. Então, caiu bem o Marcola. E não tem essa. Aqui não tem bandido, fala. Aqui não tem lugar que a polícia não suma. Aqui não tem lugar que a polícia não entre. Agora é aquilo. É todo dia correndo. Os caras estão sempre... Agora é o Pix. Agora estão fazendo a festa com o Pix. E os otários que acham que a... Põe uma bonitona, eles caem no conto da mulher e vão lá, marca com ele numa favela, viram a Pix. Os aplicativos de encontro. Os aplicativos. E aí? E depois quando ele sai, que a polícia atinge e tal, ele fala, mas e ela? Como é que ela está? Ele não acredita que existe a mulher. Você viu como os caras são os pamonhas, para dizer a verdade. Cai de monte. E está tendo monte na favela de Aguaré, ali perto de Pinheira, ali da Zona Oeste, próximo à USP. Está tendo de monte. As quadrilhas são lá e a polícia está fazendo operações direto lá. É lá é a maioria. O cara que cai no conto da mulher e o cara de Pix que ele vê. Eu perguntei para um ladrão de Pix. Ele vê a claridade do telefone. Geralmente, ou você está com o telefone ali, que você vai no lugar, você põe tudo agora, porra do... Do Waze, né? Do Waze. Então, ele vê, ele sabe que tem um telefone, tem um Pix, meu. Todo mundo tem. E já vai para cima. Entendeu? É, hoje essa porra de Pix está foda, né? E esse negócio dos aplicativos aí de encontro também está... Tá. Não, esse... É, o cara cai. Uma puta do mar gostosa. Uma mulher que ele olha para ele e fala, mas... E namora. Teve um trouxa aí que namorou mais de 300 mil. Achava que namorava com uma famosa aí. Então, para você ver como é que é. É que o mundo é assim quando tiver uns mané, irmão. Não adianta que sempre vai ter mané. É verdade. É verdade. É verdade.